Olá gente linda tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer a massa de pastel tá bom eu fazer muita massa então por isso que eu aproveitei pra gravar pra vocês a gente faz sempre aqui né então é que está 2 kg de massa 2 kg de massa bom aí você vai precisar um copo de óleo aqui é aqui é uma xícara de 200 ml duas colheres de sal quatro colheres de vinagre e quatro colheres de cachaça são dois ovos mas como um ovo do meu tinha duas gemas aqui tem dois ovos um tinha duas gemas por isso que tem três aqui tá aqui nossos produtinhos nós estamos usando e quatro xícaras de 200 ml desse copo aqui ó de água morna então o que nós vamos fazer a nossa água tá aqui esquentando aqui são quatro xícaras de água vamos deixar ela ficar mais quente um pouco né você vai precisar de um rolo de massa eu aqui eu tenho um cilindro eu vou usar o cilindro porque é muita massa mas você pode estar usando usando o rolo de abridor de massa viu ou aquele cilindro manual que eu já usei muito muito também pessoal vamos colocar aqui os dois quilos de massa de trigo né a melhor massa possível viu pessoal não pode ser aquelas massas aqueles trigo de segundo de segunda classe não tipo 2 tipo 3 não tem que ser tipo 1 que é o melhor tá você vai abrir um buraquinho aqui ó aí você vai colocar o óleo o sal o vinagre a cachaça e os ovos e agora vamos dar uma misturadinha aqui e vamos vir com a água morna é só vai ficar difícil eu gravar aqui pra vocês que estou com a mão só né mas vamos tentar a água pessoal tem que tá assim ó levantando fervura quando tá com essas bolinhas levantando como se fosse fervir tá aí nós vamos colocar ela aos poucos aqui pra nós ver e olhando a consistência da massa porque essa massa ela não pode ficar molha tem que ficar tipo uma massa dura tá bom pessoal a massa fica dura desse jeito ó eu não coloquei a água toda tá vendo eu vou juntar essa massa aqui se eu conseguir a juntar essa massa aqui aí eu venho mostrar pra vocês direitinho tá eu vou medir ali a água pra ver quanto copo de água sobrou ali pra você ter é uma medida de água certinho pra você fazer o seu pão seu pão não né pessoal perdão tô sonhando aqui sua massa de pastão tá jazinho eu volto olha pessoal aí você põe na mesa a massa é dura assim mesmo não vai ficar pensando que tá errado não tá ela é dura assim mesmo mas você vai vai sovar ela porque ela vai sovando e vai emulecendo ó dá bastante trabalho mas compensa tá a massa é uma delícia é assim mesmo tá consegui fiz um pouco de bagunça aqui no chão mas não tem problema nenhum nós vamos pegar agora aqui eu sovei nós vamos pegar aqui um papel filme deixa eu tirar aqui né precisa deixar 15 minutos descansando essa massa aqui no papel filme estamos cilindrando a massa pessoal tá só que é cor mole né parece mas tá ali ó marca do trigo sabe tô achando ela muito macia muito mole a massa mas nós estamos tentando ver fizemos o primeiro rolo de massa vou ver eu pra mostrar pra vocês direito eu deveria ter um tripé aqui mas eu vou ver se eu consigo botar a câmera ali aqui pra você estar acompanhando o nosso primeiro rolo de massa vou ver se dá pra deixar aqui pra vocês acompanhando a gente aqui uns pastéis pra vocês verem que massa maravilhosa tá a massa que nós fizemos aqui vou fazer um pastel de carne aqui aí você põe ó aí fica na geladeira uns nos horinhas uns minutinhos aí você faz os pastéis eu vou eu vou encher uns aqui depois vamos mostrar pessoal nós vamos fritar aqui agora vocês aqui no quiosque aqui no quiosque eu vou parir tudo o 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